E aí galera que assiste aqui o meu canal, seja muito bem-vindo a mais uma Dica de Prata e hoje essa dica é especial para quem adora futebol, adora a Copa do Mundo. A Copa do Mundo está chegando, hein gente? Hoje o Brasil ganhou da Alemanha de 1 a 0, estamos chegando lá, vamos chegar bonito. E a Dica de Prata então é para falar para você uma coisa muito legal sobre a Copa do Mundo e também para quem tem o programa de fidelidade Tudo Azul, o programa da Azul Linhas Aéreas. Se liga então que eu vou juntar essas duas coisas para te falar a Dica de Prata de hoje. Acompanha aí depois da vinheta. Vai vinheta! Eu já fiz aqui no canal alguns episódios exclusivos só para falar sobre programas de fidelidade. Se você ainda não viu essa série, rola a barrinha aí para baixo para você ver todos os vídeos dessa série porque tem muito conteúdo legal para você ficar sabendo como usar os seus pontos, como é que faz para trocar por produtos e serviços, eu explico tudinho nessa série e tem um episódio específico sobre o programa Tudo Azul. É tudo para você não ficar mais perdido na hora de juntar pontos, juntar milhas e trocar por produtos e serviços. Só não pode é dormir no ponto, deixar esses pontos aí paradinhos e expirarem. Dá uma olhada então nesses vídeos porque tem muita coisa legal. Mas ó, hoje aqui eu vou juntar então essas duas informações. Se você faz parte do programa Tudo Azul e tem pontos lá, tem milhas acumuladas nesse programa, você agora também pode trocar os seus pontos pelo álbum de figurinhas da Copa do Mundo ou também por vários envelopes da Copa do Mundo. Faz o seguinte então, entra nesse site aqui da Tudo Azul. Eu também estou deixando na descrição do vídeo para você entrar depois. Não se preocupa, é só clicar, desce lá no vídeo, vê a descrição do vídeo de hoje e clica no link que eu estou deixando lá. Vai direto para o site da Tudo Azul que tem todas as informações e mostra quantos pontos são necessários para você trocar pelo álbum de figurinhas ou também por alguns pacotes e completar seu álbum aí com as figurinhas novas. Para trocar os seus pontos Tudo Azul por um álbum e também por mais 12 envelopes de figurinhas, você vai desembolsar, você vai converter 2.200 milhas ou 2.200 pontos da sua conta do Tudo Azul. E também dá para trocar os seus pontos Tudo Azul por um kit com 52 envelopes de figurinhas. São 260 figurinhas da Copa por 7.200 pontos do programa Tudo Azul ou 7.200 milhas. Chama como você quiser. Eu vou chamar aqui então de pontos. 7.200 pontos por esse kit e 2.200 pontos pelo álbum com mais 12 envelopes da Copa do Mundo. Vai perder essa? Perde não. E aproveita também para ver o vídeo, o episódio que eu fiz sobre 5 dicas para quem vai à Copa do Mundo na Rússia. Está bem aqui. Clica aí e vê essas dicas. Se você está pensando em ir para a Rússia ou então, se você quiser me levar, eu aceito na boa. Se você ganhar uma promoção, você escreve em tudo quanto é promoção. E aí se você ganhar, você me leva? Por favor, me leva aí. Eu conheço já ali, São Petersburgo, Moscou, fico de guia para você. É só me levar. A gente se vê então aqui ou na Rússia ou no aeroporto. Pelo menos o álbum de figurinhas e alguns envelopes a gente consegue garantir com os nossos pontos do programa Tudo Azul. Lembrando, se você não tem pontos ainda no programa Tudo Azul, entra no site, faz o seu cadastro. É gratuito. E aí depois é só transferir os seus pontos do cartão de crédito para o programa Tudo Azul. Ou então, se você fizer algum voo na Companhia Azul nos próximos dias, você já pode, juntando esses pontos aí, e na sequência trocar pelo seu álbum ou também por figurinhas. E aí depois de completar o álbum, é só torcer pelo Hexa do Brasil. E quem sabe eu ainda não chegue lá na Rússia para fazer uns episódios, uns vídeos, ao vivo para vocês. Vai que dá certo. Ainda estou tentando. Mas a gente fica aqui no segredinho. Se der certo, eu volto aqui para contar. Já sabe, né? Curtiu a Dica de Prata? Deixa aí o seu jóia, deixa o seu like. Compartilha se você conhece alguém que está procurando o álbum, quer mais figurinhas e tem pontos no programa Tudo Azul. E não se esquece, inscreva-se aqui no canal para acompanhar mais dicas, mais experiências sobre Eat, Travel, Smile, comigo, Cristiano Prata. A gente se vê amanhã então. Um grande abraço e até já.